Música E que é com esse clima gostoso Gostoso de batucada E que estamos começando a 13ª edição Da nossa conversa cultural Aqui pela TV Câmara de Itajaí No canal 14 da Claro TV E pelo Youtube da Câmara de Vereadores de Itajaí E hoje a gente tem a honra de receber Essas duas mulheres guerreiras Que vivem tocando tambor E com isso também transformando a vida de outras mulheres Muito obrigada pela presença A vocês duas A nossa querida Mariana Matos Que é a coordenadora do BAC Mulher Aqui de Itajaí Boner Camboriú E especialmente a você Mestra Olha, é um prazer Conhecer e tê-la aqui Joana Cavalcante A mestra, aquela que Iniciou isso tudo Iniciou o BAC Mulher E fez tantas coisas boas Por esse Brasil, né? Prazer é nosso Obrigada pelo convite Muito feliz E é isso Estamos aqui Obrigada Elis É uma honra pra gente Estar com a nossa mestra Aqui em Itajaí Pela primeira vez Eu vim de inédita Da mestra Pra celebrar os cinco anos Do nosso grupo Que é uma filial desse movimento Que sim, transforma muitas vidas No Brasil E no mundo afora E assim, né? Eu digo que é um grande prazer Recebê-las E especialmente a mestra Porque Tendo o maracatu, né? Porque o BAC Mulher Ele é originário É um grupo de maracatu Com tambores e tudo E Antigamente Não faz tanto tempo assim A mulher era proibida De tocar com o tambor Sim E é disso que o BAC Mulher nasce, né? Nessa necessidade De a gente ter esse espaço De tocar o tambor E festejar E sentir o axé Com alegria, né? Do tambor Porque quando iniciou Esse processo Das mulheres Poder tocar, né? Ocupar esses espaços também Dentro das nações Era um espaço muito hostil Pra nós mulheres, né? Não era bem visto Sim Mestra Você até fala Num dos documentários Que a gente assistiu, né? Que tem sobre Você é originária lá Do Recife mesmo, né? De um bairro Periférico E Você disse Você foi criada Dentro Né? Dessa tradição Do maracatu Por causa do seu pai E o seu pai Era mestre de maracatu Toda a minha família, né? Meu pai Meus avós Minha mãe Todos vêm Do maracatu, né? Já nasci dentro Do maracatu Então todos os povos De matriz africana Do candomblé Nago Então já nasci Dentro desse contexto Do maracatu nação Onde meu pai Também foi Diretor de apito Minha avó Foi dama de passo Minha mãe Foi baiana Meus tios Todos batuqueiros Então eu cresci Nesse contexto Mas existia Esse impedimento Da mulher Fazer o toque O tocar mesmo Sim Quando isso é rompido Isso começou com você? Como é que foi? Não Isso não começou comigo Isso começou Acho que uns 20 anos atrás Uns 25 Não tem A data certa Mas começou Há bem pouco tempo Tendo em vista Que o maracatu Tem mais de 200 anos Primeiro registro Em ata De um maracatu nação Tem mais de 200 anos Então Tendo em vista isso As mulheres Adentram esse processo Do poder Tocar maracatu Bem recentemente A coisa de 20 25 anos atrás Mariana Daqui um pouquinho Eu vou te fazer Algumas perguntas Específicas Como é que foi Para você conhecer Como é que você Entrou em contato Mas antes Até para a gente Não perder Mestra Eu gostaria De saber Uma coisa Foi bem difícil Você enfrentou Muita Muita resistência Tem até Uma parte Que numa parte Do documentário Você diz Que muitos homens Principalmente Os mais velhos E tal Quando você Se torna Mestra Que é aquela Que comanda O maracatu Que faz A maestra Mesmo Como que se deu Essa resistência Foi muito difícil De quebrar isso Foi Era uma época No qual Não se era Falado Não se era Divulgado Machismo Racismo Era linguagem Que não chegava Ali para a gente Então eu não entendia Nessa esfera Eu não entendia Que ali tinha O machismo O racismo Por ser nascida E criada Dentro desse contexto Entendia Que era natural Que a mulher Não pudesse Tocar o tambor Quando surge Que as mulheres Começam A adentrar Nesses espaços Foi tudo muito novo E para mim Assumir o maracatu Daquele momento Era naturalizado Por ser nascida E criada Dentro do Candombé Dentro do maracatu E já liderar Todos os instrumentos Foi o maracatu De Pina Maracatu Encanto do Pina Encanto do Pina Que é o bairro Onde nasceu Esse maracatu Onde é fundado A nação Encanto do Pina Então por ser nascida E criada nele Por ser nascida E criada Dentro do contexto Do maracatu Saber lidar Com todos os instrumentos Com toda a diversidade Que tem dentro do maracatu Eu achava que seria natural Que eu assumisse o BAC E aí eu me deparo Que quando eu assumo o BAC Por alguns motivos pessoais Do meu pai Não poder dar continuidade Os homens saíram Os mais velhos saíram Do maracatu E eu não entendia O motivo E só com o passar De algum tempo Que eu fui entendendo Eu fui começando A entender Todo esse processo De machismo De racismo E eu entendi Que o motivo De eles terem saído Eram esses E a partir Dessa entrada E desse deparar Com a questão Especificamente Do machismo Dentro do maracatu Você começa a ver Que era necessário Que mais mulheres Atuassem Como é que nasce O BAC Mulher Como é que ele se insere nisso? Bem nesse processo De que ali dentro Daqueles espaços Do maracatu nação Que é misto Que estava com os outros homens Nós mulheres Não se sentíamos confortáveis Tocar maracatu Era estar ali Por resistência Mas não era prazeroso A gente não se sentia À vontade Então eu sentia A necessidade De criar um espaço Que a gente pudesse Tocar também O maracatu Mas com mais leveza E aí Eu chamei Algumas mulheres Da comunidade E a gente iniciou O BAC Mulher Iniciaram com quantas mulheres E hoje Nessa evolução De tantos grupos Pelo Brasil São mais de 30, né? São 38 filiais No Brasil E um fora do Brasil Em Portugal Que coisa linda Então surgiu disso Hoje vocês estão com quantas? Quantas mulheres? É No teu núcleo original No Pina A gente tem em torno De umas 150 mulheres Entre jovens Idosas No geral Mariana Agora Como é que você Entrou em contato Com essa beleza De movimento E decidiu Não, eu tenho Que criar um núcleo Aqui Em Itajaí Balneário Eu acho que eu nunca Contei essa história Nem pra mim mesma Como que a gente chegou Nesse lugar Ah, vai contar Só pra mim Vou contar pra vocês Eu estudei aqui Eu não sou daqui Mas vim pra Itajaí Pra estudar E eu lembro Lá em 2013 De encontrar o Maracatu Pela cidade A gente nunca sabia Onde ia ter Mas já tinha grupos aqui E de vez em quando Faziam arrastões E eu ingressei nesse grupo Na época O Encanto do Sul Que era um grupo Que já estudava A nação Encanto do Pina Então Os batuqueiros E batuqueiros antigos Aqui da cidade Já tinham essa conexão Com o Recife E com a Mestra Joana E já faziam esse estudo Da nação Encanto do Pina Então já existia Essa conexão E aí em 2018 Aí o Baque Mulher surgiu Já existia o Movimento Nacional Já existiam algumas filiais Pelo Brasil E em 2018 Já num outro contexto Com outro grupo de Maracatu Em Balneário Camboriú As mulheres de Balneário Camboriú Daquele grupo Se uniram Em um dia Bastante memorável Que foi a manifestação Do Ele Não Em 2018 E elas lá Começaram a tocar Essas músicas Do Baque Mulher Porque elas já conheciam O Baque Mulher Porque já tocavam o Maracatu E tinham essa vontade De ter também Essa conexão Mesmo com a Mestra Com esse movimento Começaram a evocar Algumas músicas Algumas loas De Maracatu Que a gente fala Do Baque Mulher E ali fundaram Essa filial Com a benção da Mestra Com esse pedido De licença Então em 2018 O Baque Mulher Balneário Camboriú Surgiu E eu assumi Na coordenação Em 2019 Quando a coordenadora Antiga Precisou se retirar Por conta da maternidade Estava tendo bebê Então precisava Desse momento E aí é isso E em Itajaí A gente começou Os ensaios Com uma parceria Com a parceria aqui Com o Instituto Federal No ano passado Aqui do ladinho Aqui do ladinho E aí ampliamos Então a nossa Região de abrangência A gente já tinha Muitas mulheres de Itajaí Que iam até Balneário Para os ensaios E a gente conseguiu Essa parceria Com o Instituto Federal Para começar A fazer os ensaios Aqui também E como é que começa A tua formação musical Por exemplo Desde sempre Você gostou Do batuque Da percussão Como é que é? Eu sempre tive Uma vontade Já tinha feito aula Desde a adolescência Tinha interesse por música Fazia algumas aulas Mas daí Dentro do maracatu É a base da oralidade Que a gente aprende direto Com os mestres Com a mestra Com batuqueiros Que a gente Traz de Recife Para cá Para oferecer oficina Oficineiros da nação E do movimento Baque Mulher Então o maracatu em si O estudo é Direto na fonte Isso eu achei Muito interessante Porque ele não é Apenas essa expressão Artística Musical Ele é sobretudo Mestra Consciência Abertura de consciência É Com certeza O maracatu Tem um papel fundamental Nessa luta Também Em prol Da resistência Da intolerância religiosa Então torna Que a gente Um povo Que está sempre lutando Então E é na concepção Geral O maracatu É a comunidade E a comunidade É o maracatu E isso amplia De uma forma Que a gente Termina semeando Em outros estados Também E vai acolhendo E a família Cada vez mais Sendo ampliada E como é que foi Me conta um pouquinho Dessa trajetória Mestra De Surgiu o encanto do Pina Aí surgiu o baque mulher Dali A partir dali E como é que isso Começa a Pulular no Brasil Tudo aconteceu Organicamente Não foi nada pensado O encanto do Pina Ele já tem 43 anos Ele é de 1980 Meu pai assume A partir do momento Que a fundadora Minha avó Faleceu E eu assumo A partir do momento Alguns problemas Pessoais e espirituais Do meu pai Em 2008 E aí Nessa transição Foi quando vem Essa necessidade E o baque mulher Surge também Em 2008 E essa ampliação Ela se dá Meio que natural Mas existiu Algum ponto De disseminação Por exemplo Aconteceu um evento Assim Que a gente se apresentou E aí As pessoas Ficaram encantadas Como a gente fica Quando vê Os vídeos E quando Vê o pessoal tocando Como é que foi isso? No período do carnaval Várias mulheres Vão para Recife Em busca do maracatu Vão lá fortalecer A comunidade Vão beber na fonte Como Mariana Foi uma delas Com isso A gente foi ampliando O baque mulher Foi chegando Em outros lugares Conversa daqui Conversa dali E foi chegando E uma determinada Proporção muito grande De mulheres Procurando o movimento Então no dia 8 Então no dia 8 de março Dia da mulher Eu tive a ideia De pedir para essas mulheres Que até então Só tocavam em grupos Místicos Nas suas cidades Elas Fizessem um vídeo Cantando Uma aloa Que é de autoria Minha Que é bate o tambor Negra E elas Fizessem um vídeo Gravassem Reunissem só as mulheres Gravassem um vídeo E mandassem esse vídeo Para mim Que eu ia postar Nas nossas redes sociais E as mulheres Gostaram daquele momento Só entre as mulheres E aí vários BMs foram surgindo Vários filiais foram surgindo A partir daí O que é Diz aqui para mim Que não Estou conhecendo um pouco Agora E eu quero ver Se consigo aprender mais O que é uma loa Né Porque aqui Na Câmara de Vereadores Loa é lei Lei orçamentária Não é essa loa O que é uma loa No Maracatu É cântico Cantiga Músicas Uma cantiga De exaltação Isso No Maracatu A gente denomina Como loa São trechos Que sempre se repetem Como por exemplo Pode dar uma palinha Bate o tambor Negra Eu quero ver Poeira subir É nesse baque Que eu vou É nesse baque Meu amor Mulher guerreira Tocando o tambor Rosa e laranja Eu sou Eu sou Baque Mulher Com muito amor Que lindo Ai gente Dá até pena De interromper Agora A gente tem que fazer Um pequeno intervalo Porque já se foi O nosso tempo E a gente até já estourou Mas na volta A gente vai aprender mais Dessa delícia Que é o baque Mulher Com essas figuras Memoráveis e maravilhosas Até um minuto A gente já volta Fique por dentro Do que acontece na Câmara de Vereadores De Itajaí Inscreva-se no canal do Youtube Curta a página no Facebook Siga o perfil no Instagram E também no Twitter Acompanhe todo o conteúdo do Poder Legislativo Nas redes sociais Arroba Câmara Itajaí Voltamos aqui Para a nossa conversa cultural Que hoje recebe Diretamente de Pernambuco A Mestra Joana Cavalcante Mestra de Maracatu E também Por que não, né? Futura mestra? Não Quem sabe, né Mariana? Mariana Matos Que coordena o baque Mulher Maracatu Aqui de Balneira Camboriú E Itajaí Pessoal, a gente terminou O primeiro bloco Assim, com uma coisa linda Que eu aprendi O que é uma loa Que não é a lei de diretrizes E o orçamento Não é nada disso É uma coisa muito melhor Mas eu queria saber Assim Todo esse movimento Do baque Mulher Ele surgiu Por causa de Você na conversa Com outras mulheres Da mesma região Do mesmo bairro Mulheres sofredoras Lutadoras Né? Com uma condição de vida Em que tem ali Todo sofrimento De racismo Tem muito machismo Também Então Essa exclusão Exclusão social Também está pensado Dentro do movimento Para fazer o empoderamento Dessas mulheres Como é que isso Chega E Se coordena Através dessa exclusão Né? Nesse impacto Do abandono social Eu senti a necessidade De militar Dentro da comunidade Quando a gente inicia O baque Mulher Se junta as mulheres Né? Nos momentos de intervalo De intervalo Vinha as demandas Os abusos As regressões Então o que fazer Com essas informações? Né? Então foi quando Eu tive a ideia De começar a militar Através dos cantos Que é as loas Né? Compor as loas Em forma de militância E foi daí Que a gente iniciou Esse processo De luta Né? E o baque Mulher Ele passou a ser Uma ferramenta de luta Contra toda a forma De opressão Nesse contexto Nessa área Mas isso existe Por exemplo Assim Grupos de discussões Vocês fazem Temáticas Alguém Alguém está enfrentando Algum problema E aí A partir disso Se discute Como é que é? É o ponto principal Do movimento As nossas rodas De diálogos E as nossas ações Né? Sempre ações Das temáticas Que surgem De maior urgência Geralmente Né? Então O ponto primordial Nosso São as escutas Rodas de conversa E o embate Para sanar Essas necessidades Que surgem Que geralmente É sempre isso Abuso Violência Devido ao abandono social Que é uma coisa Que não aparece Tanto Ou pelo menos Não é Não se é dado Visibilidade Para isso Aqui na região Também existe Você até falava Agora há pouco Né Mariana No intervalo aqui Que Isso também Acontece Tem muitos pontos Que são iguais Entre Recife E a região De Itajaí Sim Com certeza Inclusive Quanto mais A gente Vem para o sul Mais velado É o racismo Né? Ele é cotidiano Mas muitas As mulheres Também estão sujeitas A esse sofrimento Cotidiano Aqui na região E as rodas de conversa Que também são A gente Né? Segue um regimento No movimento nacional Que coloca também Isso Né? Como é importante O Bac Mulher Não é só Maracatu Não é só Vim tocar A gente tem As rodas de conversa Para a gente Colocar essas questões Na mesa Para ajudar A elaborar Essas questões Essas demandas Entre as mulheres E se fortalecer E isso reverberar No nosso entorno Também Então a gente Até recentemente Vem enfrentando Uma demanda De fazer uma roda De conversa Sobre maternidades Atípicas A gente tem Algumas mulheres Do nosso grupo Aqui De Itajaí E Balneário Que tem Crianças Filhos atípicos E a gente Tem que conseguir Também acolher Essa condição Né? Dessas mulheres Que não é qualquer lugar Que vai acolhê-las Não é qualquer lugar Que a gente Enquanto grupo Vai conseguir chegar Então por que não? Então vamos falar sobre isso Vamos transformar Essa realidade Porque o mundo É para todas Né? Então é muito importante Esse momento Né? De roda de conversa Onde a gente vai lá Se acolhe Né? Coloca as nossas Angústias E sempre finaliza Com um abraço Muito apertado Muito forte Né? Sabendo que a gente Está ali juntas Para enfrentar Essas dificuldades Do dia a dia É um grupo Que se auto apoia Mas que faz Todo o contingente De mulheres Na sua maioria Mulheres pretas Mulheres de origem afro E que estão Estão em uma situação De sempre De exclusão Né? Como estão Né? Hoje em dia Está tendo Uma discussão Muito grande Sobre as mulheres trans Mas eu vi Assim Achei Fantástico Até nos vídeos Que a gente Que a gente Viu Tem também Já No grupo Mulheres trans Né? Sim Abrimos esse leque Né? Mais um braço De trabalho De luta Para acolher Essas mulheres Também A gente primeiro Se organizou Enquanto coletivo Para poder A gente acolher Né? Acolher De uma forma Adequada Então a gente Está Né? Ampliamos A nossa rede E acolhemos As mulheres trans Também E falando em Ampliação de rede Vocês têm Projetos Inclusive um projeto Muito bacana Eu acho que a gente Até tem Um Um Umas imagens Aí do projeto Encantinho Que é aquele Das crianças Queria pedir Para o pessoal Colocar As imagens Para a gente Do projeto Das crianças Como é que surgiu? Surgiu do que Essa necessidade De se fazer Um É um projeto Social mesmo Né? A continuidade Né? Nossas crianças São nossas continuidades Entender também Que É necessário A gente Manter As nossas tradições Né? E combater Todas as formas De violência E nossas crianças Elas vão É É o nosso futuro Nosso futuro presente Então mantê-los perto E trazer essa educação E trazer essa educação De terreiro Essa educação cultural Educação do maracatu Então a base do Encantinho É essa E vocês até foram premiados Né? Teve um prêmio De inclusão Desse projeto Ou é de outro projeto Ou é de outro projeto De vocês? Muitos prêmios Já tivemos Alguns prêmios Alguns Alguns Tem o prêmio Inspirar Tem alguns prêmios Que a gente vem também Pleitando E sendo contemplado Um dos prêmios Que a gente foi contemplado Foi também Foi pra gente construir A base da nossa sede Olha a coisa boa E tem Tem tido bons frutos Também Bons resultados Principalmente Com nossos jovens Nossas crianças E até eu Eu Ouvi Né? No caso Acho que Não sei se foi Se foi Você, mestre Que falou isso No vídeo e tal Que O foco Não era apenas Criar Batuqueiros Né? Quer dizer Aquele que Batuca O músico Né? Mas criar Novos Educadores Como é que se processa isso? Qual que é o O foco? No caso Como que se cria Um novo educador? Esse pra ser Um replicador Da cultura? Como é que é? Potencializar, né? Mostrar Que podemos Né? Ser É Direcionar Nossas vidas É assim que a gente Trabalha dentro Da nossa comunidade Que é uma realidade Bem distante Né? Então Formar Esses jovens Esses Jovens e crianças Protagonistas De suas próprias histórias É a base Fundamental Pra gente Então eles Entender Que eles estão Nesse processo De educação Dentro do Encantinho E a função Dele também É repassar Tudo que eles Aprendem A função Dele é dar Continuidade Também A esse projeto E fazer com que eles Entendam Que através disso Eles podem Se potencializar Em outras áreas Da cultura Da música E só é Só pode Executar Dessa forma Só pode Concluir Com estudo Que é onde a gente Cobra Dentro do projeto Encantinho Né? Que as atividades Escolar Elas são Prioridades Então a gente O new Útil O agradável Né? O desejo O gostar O amar A cultura O batuque A música Com essa proporção Mesmo De encaminhar Para o estudo Caminhar Para uma profissão Né? De fato De transformação Social Para a sua vida Mesmo Então o Encantinho Ele tem esse objetivo É um projeto Maravilhoso Pelo que eu pude ver É um projeto lindo Porque Você tem Um contingente De crianças Que estão ali Também aprendendo A se empoderar E a Romper Com os preconceitos E romper Com Aquelas amarras Sociais Né? Exatamente Muito importante E a gente vê Aqui também As crianças Que frequentam Né? O grupo de maracatu O baque mulher Como elas se encantam Pela cultura E elas levam Para a escola Então a minha filha Mesmo Que é uma batuqueirinha Ela fala Que ela quer Levar o baque mulher Para a escola Para a professora Conhecer Para os amigos Conhecerem E às vezes São coisas Que não estão Nos livros didáticos Às vezes não É difícil De a gente ter Na maior parte Dos vezes É inviabilizado Até a questão Da história Da formação Da contribuição Do povo preto Aqui no Brasil Né? É camuflada Essa questão O racismo Fica tão Arraigado Que eles não conseguem Se reconhecer Na própria história Né? Com certeza A gente tem Aqui no sul Uma colonização Que foi Europeia Mas que foi Marcada Pelo racismo Escravocrata Então Itajaí principalmente A colonização Europeia Ela foi incentivada Pelo governo brasileiro Naquela época Mas já existiam Escravos aqui Que foram libertos Mas foram libertos Sem nenhuma oportunidade Então aqui no sul A gente também Tem comunidades quilombolas A gente também tem Uma cultura negra Que a gente não conhece Né? E claro A gente vai Subindo para outras Regiões do Brasil Onde essa cultura negra Consegue se expressar Com mais força Ainda com muita resistência Então é muito importante A gente fazer Essas conexões Para trazer Né? Para trazer Essas reflexões E para também Fazer a manutenção Dessa cultura E para romper Com preconceito Né? Com certeza Todas as culturas São importantes Né? A gente não pode Colocar uma Acima da outra É E assim Há pouco Tempo Acho que foi Ainda foi Acho que foi Agora em 2023 Eu entrevistei Num outro programa Que a gente faz Que é o Câmara Aberta Um professor De história Né? Que também Ele é atuante No movimento negro E tal E li dois livros Dele É um grande profissional O professor Bento? O professor Bento A gente vai ter A mesa de abertura Com o professor Bento Também A mestra Nosso evento Que a gente logo Vai falar um pouco mais Eu fiquei assim Porque uma coisa Que a gente acaba Não sabendo Né? Mas aqui na região De Itajaí O número de escravizados Era muito grande Em relação ao restante Do estado Em relação até A parte um pouco mais Ao sul Do estado A região de Itajaí Concentrou um grande Número de escravizados Né? E Muitos deles Foram Assim Os principais Artífices Das grandes obras Que tem aqui A nossa igrejinha Da Imaculada Conceição A primeira igreja A primeira igreja daqui Quer dizer Ali foi feito Por mãos de escravizados E quem pensou A igreja Quem fez Foi Um escravizado Né? E aí depois Acabam Colocando Isso fica inviabilizado Né? Você não consegue visualizar Isso Não é passado na escola E é isso que Esses movimentos Como o movimento de vocês Tem que fazer Trazer à tona Para dizer assim Ó Essa história existe Ela não pode Mais ser Deixada de lado É Precisa ser contada também Né? Essa história é muito importante Ela também É o pilar Da nossa Da nossa sociedade Aqui Com certeza E Bom O Nordeste Ainda bem Muito por luta De vocês também Isso já está Um pouco Não menos Mas é Assim A luta de vocês Já está mais à frente Né? É Eu vejo que o Nordeste Tem mais esse A cultura em si Ela domina mais Né? Nossa cultura De povos de matriz africana A cultura Da coco Maracatu Afoxé Caboquinho Ciranda Então ela Chega com mais Mais firmeza No combate também Né? A gente está sempre ali Quebrando As batalhas Também Por as nossas batalhas Mas também Não é fácil Né? Porque o todo tempo Tem aquela tentativa De apagamento Como a gente Vem sempre lutando Para resistir O nosso carnaval Por exemplo Né? Que é uma manifestação É um período No qual as manifestações Se destacam mais Enfim São diversas ações Que a gente vem fazendo Para enfrentar E assim Embora o nosso tempo Já está estourando Nesse bloco aqui Mas eu vou seguir adiante Pois eu pago um bolo Para o pessoal aí Assim Eu gostaria de saber Já que a gente entrou Nessa questão É Se no Nordeste Né? Por vocês terem Maior visibilidade E tal Se nos últimos anos Houve um crescimento Muito grande Em alguns pontos do Brasil Infelizmente aqui Em Itajaí Também a gente Teve um caso De uma De uma agressão Nesse sentido De Uma agressão Muito grande Às manifestações Religiosas De matriz africana É Tá mais fraco Isso Ou não Ou houve um arrefecimento Nesses últimos Nesses últimos anos Devido a nossa luta Constante Né? Os movimentos Se colocando Se unindo A gente tem conseguido Combater bastante Assim Os relatos Têm diminuído E a gente Tem conseguido Avançar Assim Nesse combate À intolerância Religiosa A gente tem conseguido É porque Inclusive assim Pelo pouco que eu li O Maracatu Ele está bem Inserido Nessa questão Junto Com a religião Do candomblé É O Maracatu Ele é do nosso povo De matriz africana O Maracatu Ele nasce No benço do candomblé O Maracatu nação Ele nasce Dentro do terreiro Do candomblé Né? Ele Mas a pessoa Não precisa expressar Ser Praticante do candomblé Para estar no Maracatu Não, de forma alguma É uma das nossas lutas Também Que a gente está aí lutando Encontra intolerância Encontra, né? O racismo Encontra É A apropriação Indevida É sempre afirmando Né? E trazendo Que o Maracatu Ele é do nosso É de povos De matriz africana Mas Porém Não é necessário A pessoa Se converter Ao candomblé Ao candomblé Ao candomblé Para adentrar O mundo inteiro Mas Como surgiu O samba De onde vem O samba Então a gente está Sempre nessa batalha Também O Maracatu Mesmo sendo Uma manifestação Que hoje É divulgada No mundo inteiro Que é o mundo inteiro Todo mundo tem Até no Japão Tem grupo de Maracatu No mundo inteiro Mas que entendam Que o Maracatu Ele tem sua religiosidade Definida Ele tem sua identidade Ali Para não ter Essa romputura Para não ter Esse desvínculo Exatamente Porque também Acaba Embora a cultura Seja algo Que ela está Sempre em transformação Mas tem certas coisas A ancestralidade Tem que estar presente Senão Ela se torna Outra coisa Nós não estaremos Aqui agora Falando Após 200 anos Do Maracatu Com certeza Ai gente O papo está tão bom Mas a gente tem que fazer Mais um pequeno intervalo Na volta A gente vai saber mais Sobre um grupo Aqui de Itajaí Que está fazendo Cinco anos É só um minuto A gente já volta Fique por dentro Do que acontece Na Câmara de Vereadores De Itajaí Inscreva-se no canal Do Youtube Curta a página No Facebook Siga o perfil No Instagram E também no Twitter Acompanhe todo o conteúdo Do Poder Legislativo Nas redes sociais Arroba Câmara Itajaí Voltamos aqui para esse Que infelizmente De vocês Sim Estamos celebrando Cinco anos Com a presença Da nossa mestra Estou muito feliz Privilégio Primeira vez Que a gente consegue Trazê-la Para a celebração Do nosso aniversário E a gente então Preparou aí Uma programação Que a gente inicia Com uma mesa de abertura Aqui no IFSC No auditório do IFSC Na sexta-feira À noite Após o expediente E o pessoal já Chega lá A gente vai receber Com uma mesa de café E temos uma mesa De abertura Com a mestra Joana Com a Regina Almeida Que é Presidenta do Grupo Mariamma E com o professor Bento Então eles vão fazer Essa mesa sobre cultura negra Na construção das sociedades As conexões entre Itajaí e Recife Vai ter também Várias oficinas Isso E no sábado A gente tem oficinas De Maracatu No período da manhã Baque Mulher Voltado para o repertório Baque Mulher E no período da tarde Voltada para o repertório Da Nação Encanto do Pina Que vão ser ministradas Pela mestra E por uma batuqueira Que veio de Recife Junto com a mestra A Luísa E no domingo A gente tem a previsão De fazer Tinha Estamos nessa conversa Porque a previsão climática Está bem preocupante Para o domingo Então a gente tinha a previsão De fazer um cortejo No mole Mas eu acho que a chuva Realmente não vai ceder Então a gente agora Está pensando aí Nas alternativas Para a gente conseguir Deixar Essa marca também Esse cortejo Da Nação Encanto do Pina Para a cidade A gente levar Para a população O que a gente aprendeu Com a mestra Então aí tem que seguir As nossas redes sociais Para se atualizar Porque a gente ainda Está dependendo Da previsão E de acertar o local Para o domingo E quem quiser participar Tanto das oficinas Quanto da mesa de abertura Ter acesso a esse conhecimento Todo O que precisa fazer? A gente tem um Instagram Que é o Arroba Baque Mulher Itajaí BC Tem Instagram De todos os grupos Do Baque Mulher Então tem que procurar Tem que procurar O Baque Mulher Itajaí BC Tudo junto E lá tem um link Para as inscrições A mesa de abertura É gratuita Então é aberta a comunidade A gente está pedindo Só para se inscrever Na mesa Por conta da lotação Do auditório Ali do instituto E para as oficinas Também ali Tem todas as informações Certinhas Sobre a inscrição 6, 7, 8 6, 7, 8 E qualquer pessoa Pode participar Assim Não precisa ser mulher Tem que ter já Alguma prévia Por exemplo Saber Ser da percussão Não A gente nunca fecha As portas No Maracatu A gente claro Que faz uma oficina Pensando já Nesse público De batuqueiros E batuqueiras Que tem na região E inclusive De outras cidades Vem gente de Florianópolis Vai vir gente de Garopaba A vinda da Mestra para cá É algo que todo mundo Ansiava já há muitos anos Então a gente vai receber Muitos batuqueiros E batuqueiras Mas quem não sabe Não conhece Também está convidado A chegar Que a gente também Vai estar acolhendo Esses iniciantes A oficina do Bac Mulher Ela é voltada para mulheres Porque o Maracatu Bac Mulher É um grupo de mulheres Mas os homens Também são sempre bem vindos Para nos ajudar Para estarem lá Conhecendo o nosso grupo Para ajudar com as crianças Para ajudar como apoio A gente também Conta com essas Com todo mundo junto E as oficinas da Nação Encanto do Pina Daí é para homens e mulheres Também fazerem oficinas juntos Aí não tem essa Essa questão de só mulheres Mas é para todo mundo Chegar Quem quiser vir Para só assistir também Só para se informar Para conhecer mais Às vezes eu tenho Uma ideia errada Do que seja o movimento Do que seja Cada um dos grupos Das nações Que eu estou aprendendo hoje aqui O mestre O mestre me falou Maracatu tem as nações E tem grupos Que são aí No caso Bac Mulher é um grupo Dentro de uma nação É isso É isso Existem as nações De Maracatu E existem os grupos Que geralmente São grupos percussivos E tem também Tem dança Tem muita dança Inclusive A gente está Ela está atrás No bastidor Mas ela também dança No grupo Bac Mulher E também tem dança Se a pessoa não tem Digamos assim Como eu Não tem nenhuma habilidade Com Com instrumento Com instrumento Pode Pode dançar também Se expressar de outra forma Isso Com certeza O Maracatu Ele tem as alas A mestra tem Muito mais propriedade Até para explicar Do que eu Mas tem as alas E uma das alas Que é muito importante É a ala da dança Do qual a tua mãe Fez parte Minha mãe Minha mãe É baiana de branco Minha avó Dama de passo Então o Maracatu Ele é composto Desculpa Eu estou aprendendo Baiana Baiana Representa as baianas Do Maracatu E Dama de passo É a que carrega a boneca Que é a calunga Do Maracatu Todas as nações Tem suas calungas Suas bonecas Que representa Alguma divindade Algum orixá Que rege A sua nação Ou alguém que já fez A passagem Fica como calunga Representando sempre Nossos antepassados A gente tem umas imagens Eu acho que De um desfile Porque é quase como Se fosse assim Fazendo uma analogia Com o desfile De escola de samba Também tem Tem alas Tem alas Tem ala dos espacistas Também tem Tem a pontuação Também Tem regras A ser cumpridas Então Quantidades Estes por exemplo Não são lanceiros Tem grupo de lanceiros Ou é outra coisa Outra expressão Tenho lanceiros Esse que passou agora Foi o reamar essa que vem aí Aline, né, dançando lindamente representando o Orixá em Ansan, que foi a homenageada do nosso carnaval nesse 2023, onde lindamente fomos campeãs a nação do Maracatu em Canto Pena foi campeã do carnaval 2023 de Recife do concurso das agremiações, que é organizado aquela, no caso aquela ala toda de branco ali é a ala como se fosse a baiana do Maracatu não, aquele ali é o baque, que vai entrando ali de frente quem entra é o baque o baque da nação do Maracatu em Canto Pena ali, eu tô ali na frente regendo, esse é o nosso estandarte nesse carro tá vindo as mães do Pina, né que são as ialorixás mais antigas da nossa comunidade eu sempre brinco que esse carro aí carrega 200 anos o escravo tá carregando uns 200 anos nossa, é muita história muito muita socialidade junto, né olha lá nossa, que bonito isso nossa, muito bonito então a gente quebrou esse tabu, né primeiro ano que uma nação que é regida por uma mulher ganhou o carnaval ganhou o carnaval a primeira e única nação regida por uma mulher e a gente ganhou o carnaval depois de 15 anos de luta ali é você regendo? isso, é ali, bem à frente, né eu fico toda arrepiada já assisti tantas vezes e toda vez eu fico muito emocionante é muito bonito quanto, quantos componentes não sei se chama componentes componentes quantos componentes tem, por exemplo só nessa, nessa aula do aula do BAC, é isso? o BAC a gente levou em torno de 100 pessoas quase 100 pessoas mas, no geral, o desfile da nação deu em torno de 700, 800 pessoas e as crianças ali nossa, aí é muito democrático, né porque as crianças estão junto aí depois vem já os mais adolescentes e aí já tem as mulheres mais velhas é muito democrático é, a gente tem as alas também né as alas infantil só que dentro do BAC a gente busca incluir as crianças, né fazer elas se sentirem pertencentes que é isso que eu falei elas são a nossa continuidade então a gente cultua isso de estar junto a responsabilidade desse momento que a gente trabalha o ano todo toda a comunidade trabalha o ano todo pra esse momento ok então as crianças fazer parte disso é muito importante isso é isso é muito bonito isso venha a contemplar aquilo que a gente tava falando, né que é não é apenas a questão da expressão cultural da expressão musical mas fazer realmente o empoderamento de todos todos esses serizinhos né da criança da mulher do homem da mulher trans de quem quiser né é uma luta que a nação Encanto do Pina levanta, né por ter uma mulher na frente então um dos nossos combates principais assim eu busco trazer pra dentro da nação o diferencial dessa luta de combater contra todas as formas de opressão então é uma bandeira levantada dentro da nação do Maracatu Encanto do Pina com muita resistência e a gente vem conseguindo fazer esse diferencial dentro da comunidade assim através do Maracatu a gente consegue passar esse recado pra comunidade e às vezes mesmo pras outras mulheres também essa questão de vocês fazerem tudo juntos e juntas e se empoderarem mesmo também pra quebrar também existe um uma estrutura machista né que muitas vezes as próprias mulheres acabam reproduzindo né seja na educação dos seus filhos seja em suas atitudes no dia a dia elas acabam reproduzindo situações em que se submetem ao machismo e acabam reproduzindo isso né isso também é bom pra quebrar isso né isso precisa ser quebrado é tá enraizado na nossa sociedade né essa essa educação patriarcal que ela acaba ultrapassando tudo e vai sempre se reproduzindo e a gente vem lutando contra isso ao combate né dessa educação que vai de pai pra filho filho pra pai que é enraizado e que é romantizado né o o machismo ele é muito romantizado o agressão dentro das comunidades o agressão nesse contexto ela é muito romantizado e é uma das nossas lutas nossas pautas constantes diárias dentro do encantinho nossa senhora você tem tantas lutas que eu fico imaginando assim quando essa mulher vai parar eu espero que nunca nunca mas é muitas pautas sendo sempre abordada e tendo que sempre voltar pra refazer a nova a fala é constante é uma luta constante ainda mais com muitos retrocessos que infelizmente aconteceram no Brasil mas sempre se encontra essa esse tipo de de reação né mas a gente está aqui pra tentar vencê-lo né incansavelmente incansavelmente gente olha nosso tempo esgotou mas assim estou até emocionada que realmente foi um aprendizado pra mim que eu eu não tenho é nenhuma vergonha de dizer que eu sou uma eterna aprendiz eu realmente tenho coisas que eu não sei e às vezes eu cometo alguns erros e tal em relação a nomenclaturas mas a gente está aqui pra aprender e sempre é bom né isso faz parte da vida né Mestra Muitíssimo Muitíssimo obrigada pelas tuas lutas pela tua coragem pela tua força por tudo e por estar aqui com a gente obrigada Mariana muito obrigada e ó vamos como é que é é arroba baque mulher itajaibc isso mesmo pra se inscrever nesse evento maravilhoso eu esqueci de falar que as oficinas no sábado no dia 7 vão ser lá no centro de artes e esportes integrada do São Vicente então a gente vai fazer abertura aqui no IFSC mas no sábado a gente vai estar o dia todo lá no céu no céu das artes como o pessoal chama normalmente e quem quiser passar lá pra conhecer pra ver também assistir tá convidado com certeza obrigada 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 também a você que nos acompanha continue assistindo a nossa programação aqui no canal 14 da Claro TV e também no Youtube da Câmara de Vereadores de Itajaí lá no Youtube não se esqueça tá se inscreva lá no nosso canal compartilhe os nossos vídeos curta e faça boa informação circular eu fico com vocês e com essas duas maravilhosas muitíssimo obrigada obrigada tchau